Eu sou muito estudiosa, dedicada. Eu tô sempre pensando lá na frente, eu sou muito preocupada com os outros. Olha, eu posso parecer bem decidida, mas na real eu sou bem segura. Acho que por causa da situação difícil dos meus pais em casa. Mas uma coisa que me deixa sempre pra cima é minha melhor amiga, a Lau. Cara, a gente gosta das mesmas coisas. Os mesmos filmes, os mesmos livros, as mesmas séries. E a gente também não gosta das mesmas coisas. Por exemplo, duas coisas que a gente detesta são situações de preconceito e bullying, né? Eu não tenho muito problema em me relacionar com os outros. Mas não é a mesma coisa do que tá com a Lau. Bem, essa sou eu. Eu sou a Lu. Eu sou a Lu. Eu sou a Lu. Obrigado.